Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Ângeles Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que o Senhor Jesus nos envolva Estamos retornando ao nosso encontro semanal Para estudar o livro O Homem Integral da Joana de Ângeles Pela mediunidade do Divaldo Franco Hoje no capítulo 6 Que vai tratar da maturidade psicológica No segundo item, o problema do espaço E para o nosso estudo de hoje estão convidados os amigos Eduardo Araújo E o ator quadruvante Quadruvante, a Luísa Guijão Olha, ainda bem que o programa é gravado E vocês não veem os bastidores, senão Muitos risos Mas o problema é do espaço É o nosso tema de hoje Que Jesus nos inspire Que vocês tenham passado uma boa semana E que tenhamos Nesta nova que se inicia Neste encontro Às segundas-feiras, né Todo o socorro que nós necessitamos Para raciocinar com clareza As necessidades que nos forem trazidas pela vida Então vamos nós Vamos dar início à leitura Capítulo 6 Segundo tópico aí O problema do espaço Diz o espírito Joana de Ângeles O espaço é de vital importância Para a movimentação dos seres Especialmente do homem Experiências de laboratório demonstram que Em uma área circunscrita Na qual convivem bem alguns exemplares de ratos À medida que aumenta o seu número Neles se manifesta a agressividade Até o momento Em que tornando-se mínimo o espaço Para a movimentação Os roedores lutam Dominados por violenta ferocidade Que os leva a dizimar-se Graças a isso Nas cidades e lugares Outros superpopulosos O respeito pela criatura E a propriedade desaparece Aumentando progressivamente a violência E o crime Que se dão as mãos Em explosões de sandices Inimagináveis A diminuição do espaço Retira a liberdade Diminuindo-a Na razão do volume Daqueles que o ocupam O que dá margem À promiscuidade No relacionamento Das pessoas Com o consequente desrespeito Entre elas mesmas Inconscientemente A preservação do espaço Se torna um direito De propriedade Que adquire valores Crescentes Em relação à sua escassez E localização O homem Como qualquer outro animal Luta Com todas as forças E por todos os meios Para a manutenção Para a manutenção Da sua posse A dominação Do espaço adquirido E às vezes Pelo que gostaria De possuir Tombando nas ambições Desmedidas Na ganância No relacionamento social Cada indivíduo É cioso Dos seus direitos Do seu espaço Físico e mental Da sua integridade Da sua intimidade Zelando pela independência De ação E conduta Nestas áreas Comportamentais Quando os sentimentos Afetivos Enrompem E ele deseja Repartir a sua liberdade Com a pessoa amada Naturalmente Espera Compartir Dos valores Que ela possui Numa substituição Automática Daquilo que irá ceder Trata-se De uma concepção Recepção Gerando uma ação Cooperativista Então muitas coisas Interessantes Até agora Mas Essa questão Que Joana traz A reflexão É muito importante Tanto em relação A questão do espaço Quando ela faz Comparações Com lugares Populosos E outros Nem tanto Como também Do nosso espaço Mental Porque muitas pessoas Se sentem invadidas No seu espaço Por outras Que são dominadoras Então são Situações diversas Aí Que a gente pode Analisar Tanto na questão Do espaço Físico Né Em termos Populacionais Onde nós residimos Isso tudo vai interferir Na nossa vida Emocional É Sabe-se É Partindo do Primeiro tópico Que Joana coloca Na mensagem Quando a gente Viaja Ao campo Ou a cidade Do interior A vida Flui De uma forma Completamente Diferente É impressionante Quem já teve Oportunidade De estar Numa cidadezinha Pequena Eu particularmente Adoro Muita gente Diz que não gosta Gosta do agito Da cidade grande Mas eu Para mim Quando eu vou Numa cidade Pequenininha Com aquela Pracinha Com coreto Aquela igrejinha O pessoal Na pracinha Conversando É uma A vibração Do ambiente É algo Completamente Diferente Já numa Cidade grande Populosa Como nós Vivemos aqui No Rio de Janeiro E sobretudo Em determinadas Áreas Você sente Um peso Da atmosfera A atmosfera Mental Das pessoas Porque o espaço Ali ele é Reduzido O espaço É reduzido Não só Fisicamente Como nas Vibrações Mentais É bastante Complexo É como se fosse É a psicosfera Se nós quisermos Observar Imaginemos Caminha um dia No centro Da cidade Mesmo o centro Da cidade Vazio É uma Psicosfera Fria Sem acolhimento Por conta De todos os valores Que são tratados Ali Nas decisões É a busca Material Então nós Ficamos observando Que esse espaço Emocional Que ela faz Essa correlação É interessante Porque o respeito A privacidade Do outro O respeito A individualidade Sem individualismo Porque o individualismo Já trata Dessa conduta Egoísta Da criatura Querendo O espaço Só para ele Ponto Mas até Numa vida De relação A nível De família A vida Conjugal Para que se haja Um relacionamento Saudável Tem que haver Uma certa Privacidade Da individualidade Do outro Deixando o outro A vontade Para que ele Se manifeste Para que ele De alguma forma Compartilhe Porque se houver Pressão Vai haver Uma ansiedade Dessa ansiedade Vai desencadear Outros fatores De desequilíbrio Na relação Essa questão Do espaço É muito interessante Essa abordagem De Joana É muito Objetiva E muito clara Porque todos Nós necessitamos De um espaço Nós temos Uma vida Em sociedade Uma vida Em comum Que cada vez Vamos dizer Toma mais espaços E nos deixa Menos espaços É o que ela diz Aqui com uma clareza Muito grande Mesmo na vida De relação Com outra pessoa Nós estamos falando De um par De um matrimônio De uma vida Em comum Nós temos Aqui A sessão De espaços Em troca Da obtenção De outros espaços Então é um compartilhamento É uma sessão E uma recepção De espaços Que nós Necessitamos É o que ela chama De concessão Recepção Certo? Gerando uma ação Cooperativista Então nós todos Necessitamos Nós ouvimos Com muita frequência Você está invadindo O meu espaço Certo? A gente ouve isso Com frequência Né? E isso é uma realidade Certo? Todos nós Necessitamos De certa forma De um espaço De uma privacidade Certo? É aquilo que vem Da individualidade Vem de cada um de nós E quando nós Não temos isso Ou quando isso É invadido Pela Por uma Uma ação Certo? De alguém Que não tem As medidas Necessárias Nós nos sentimos É Atingidos Por isso E isso Nos desequilibra De certa forma No nosso emocional Então é muito Importante Que a gente É Respeite Os espaços Para que tenhamos Os nossos Espaços Respeitados É muito comum Nos relacionamentos E aí você pode falar Em relacionamentos amorosos Relacionamentos familiares O Aluísio já citava isso Que é um outro aspecto Da leitura Que nós fizemos Da pessoa Se sentir Sufocada Ela fala assim Você está me sufocando Que é exatamente Quando a gente invade O espaço do outro A gente não permite Que o outro Exerça a sua liberdade Que o outro Ocupa o seu espaço Pode ser uma mãe Com o seu filho A mãe invade O espaço do filho Ela sufoca esse filho Ela não permite Que esse filho Viva as experiências Não Por outro motivo Que não seja A sua insegurança Como mãe Em relação Aos perigos Que envolvem A vida do filho Mas muitos pais Não só a mãe Mas o pai também Às vezes não permite Que o filho cresça A madureza Por não lhe permitir Esse espaço De crescimento Por não lhe permitir Vivenciar as experiências E tenta blindá-lo De todos os perigos E isso acaba Arredondando no futuro Em problemas De insegurança Muito forte Um jovem Que não vai ter iniciativa Então essa invasão De espaço É algo que tem que ser Muito refletido Num relacionamento amoroso Aquele casal Que um tenta Dominar o outro Não permite Que o outro Tenha amizades Isso gera muitos problemas De Maria de Fátima Miranda Hoje em dia Esse tema Que a Joana de Ângeles Levanta É causa De muitas E muitos Conflitos Muitas separações Muitos crimes Spacionais Justamente porque Há uma invasão Do espaço Do outro Há uma forma De sufocar o outro Para tentar invadir E dominá-lo Essa questão De dominação Também é uma invasão De espaço Perigoso E é a nossa luta Não é Porque nós estamos Vindo de jornadas Onde tínhamos Esse hábito De exercer Aquele poder De autoritarismo Sobre o outro De cercear Opinião E atitude Então nós vamos Observar Que às vezes Com a desculpa De superproteger A criatura termina Desprotegendo Porque priva o outro De experiências Onde ele vai poder Racionalizar escolhas E está acompanhado De alguém Mais amadurecido Para auxiliá-lo A avaliar Então às vezes Nós observamos Em relação No atendimento A família Na casa espírita Aquele filho Aquela filha Que reclama Da maneira Como os pais Lidam com A liberdade deles E a mãe fala Não, mas é meu medo É o perigo Que ela está se expondo Não Não é que a mãe Vai deixar Uma liberdade Sem vigilância Não é Mas dá a oportunidade Porque quando a criança Ela está desenvolvendo A coordenação mútero Nos primeiros passos O que é que o pai E a mãe fazem Seguram a mão E vão acompanhando Quando ele começa A tomar um pouco De equilíbrio físico Vai soltando a mãozinha Mas vai ficando Sempre atento Para observar A segurança do ambiente E da trajetória Daquele caminhar Que ele está desenvolvendo Assim também É o ideal Que aconteça A nível emocional Psicológico Diante da vida Saiu da infância Está na adolescência Essa liberdade Vai ser Liberdade vigiada Mas ela tem Que ser priorizada Até para que os pais Possam avaliar O aprendizado Que a criança fez Ao longo do período De infância Pelas orientações Morais Que essa família Deu para crescer Então não vai deixá-lo A deriva Para tomar decisões Por conta própria Mas vai dar Essa liberdade Acompanhada Aconselhada Para que possa Fazer uma avaliação Dos ensinamentos passados Da maturidade De aprendizado No outro No outro E também Dá chance De que ele Estruture Esse emocionalmente Porque vai chegar Uma hora Que o pai e a mãe Não estarão juntos Mas se foi Bem orientado E bem acompanhado Dando a chance Ao outro De refletir E avaliar As decisões próprias Com o aconselhamento Dos pais E isso vai gerar Uma segurança Emocional e psicológica Que vai fechar Porta mais tarde Para depressão Para medos Para síndromes De pânico E outras coisas Que já são reflexo De uma base Desestruturada Você está ouvindo Qual programa Maria de Fátima Miranda? Momentos com Joana Na companhia Do Eduardo Araújo Aloysio Guigino O ator Coadjuvante do dia E estamos a longe Aqui no livro Estamos no capítulo 6 No capítulo 6 Do Homem Integral Estamos estudando A maturidade psicológica E hoje tratando Do problema Do espaço E eu quero agradecer Aqui a oportunidade De ter esse espaço É um espaço É um espaço Essa questão do espaço Eu estava refletindo aqui Ouvindo vocês Eu atribuo muito ainda A presença de algo Que está em todos nós Que ainda é o egoísmo Nós vemos o que é interessante Importante Para cada um de nós E não Respeitamos Muitas vezes Aquilo que é importante O espaço Do outro Que está ao nosso lado Caminhando junto Conosco Então isso é algo Que nós devemos Ter muita atenção Existe uma maneira De nós Atendermos A essa necessidade De respeitarmos Os espaços De cada um É com uma pergunta Muito simples Que nós podemos E devemos fazer Isto que está sendo A forma como está sendo Encaminhada Tal processo Tal atitude Isso representa Algum perigo Alguma coisa Negativa Caso contrário Vamos respeitar A maneira de cada um De ser De agir Das suas prioridades Das suas formas De entender E de se portar Diante De cada uma Das situações Vamos respeitar Os espaços De cada um Porque É Isso é uma maneira Muito É Positiva De convivência Porque A pessoa Que sente Que o seu espaço É respeitado Ela Com certeza Terá Uma resposta Extremamente Favorável Para aquele Que age Desta maneira Vamos dar Continuidade Então aqui A nossa leitura Do seu capítulo Estão Recobrando aqui O capítulo 6 Maturidade Psicológica Estamos no item O problema Do espaço E vamos agora Dar início Ao Parágrafo 9 Correto Maria de Faixa Então vamos lá Diz O Espírito Joana de Ângeles A princípio O encantamento Ou a paixão Substitui a razão Quebrando um hábito Arraigado Sem chance De preenchê-lo Por um novo Que exige um período De consciente Adaptação Para uma convivência Agradável Emocionalmente Retributiva Apesar disso Ficam determinados Bolsões Que não podem Ou não devem Ser violados Constituindo Os remanescentes Da liberdade De cada um O reino Inconquistado Pelo alienígena Nos relacionamentos Das pessoas Imaturas Os espaços São de imediato Tomados E preenchidos Tornando a convivência Asfixiante Insuportável Logo passam As explosões Do desejo Ou os artifícios Da novidade É o que nós mais Vemos hoje em dia Miranda Luiz E prezados amigos Os relacionamentos Se tornaram Verdadeiras Cadeias Algemas Onde as pessoas Perdem completamente O seu espaço A sua liberdade Seja a sua liberdade De agir Ou seja também A sua liberdade Até de pensar É incrível Como o outro Consegue tirar Até a liberdade De pensamento Daquele Ao qual ele está Compartilhando a vida Sim É verdade E aí Vamos lidar com isso Precisamos observar Que o reflexo De tudo isso Hoje em dia As estatísticas Mostram Que dentre os crimes De violência O que leva O que está Numa taxa mais alta É o suicídio Por conta Das criaturas Como ela fala aqui Nos relacionamentos De pessoas imaturas Umas asfixiando As outras E é algo Que a gente Sinceramente Eu fico refletindo Quando alguém Vem me falar Das situações Fico observando E meu Deus Não dá nem para saber Exatamente Mais ou menos O que o outro sente Porque teria que estar Vivendo algo semelhante Para entender Porque tem casos Aí Quando a estatística Apresenta um número Alto de suicídio Ai meu Deus Mas por que? Mas são essas situações Que vão se formando De forma praticamente Invisível Nos relacionamentos E quando a coisa Estoura É no nível Que até criança Imagina Uma criança Para cometer suicídio Emocionalmente Emocionalmente Que tipo de conflito Essa criança Vive no dia a dia Como ela é tratada De que forma Ela é acompanhada Nessa educação Que deveria estar Sendo feita É tudo De uma forma Muito abusiva E o ser Que é um ser Livre Porque o espírito Em si Ele tem essa liberdade Que foi Deus Que nos deu O livre-arbítrio E está cerceado Numa encarnação Em situações Educativas Por necessidade De correção De atos Impensados Do passado É verdade Mas que o ideal É que seja Com uma perspectiva De novos valores Conquistados Para uma libertação Real E a criatura Que foi opressora Ontem E hoje se vê oprimida É uma coisa Muito grave Lá dentro E sem o acompanhamento Sem o carinho Sem o afeto Sem o cuidado Daqueles que são Responsáveis O suicídio É a porta da ilusão E ele fala Aqui Ela fala De pessoas Imaturas Nós vemos Muita gente Associar A maturidade A idade E não necessariamente Nós vemos aí Pessoas que tem Uma idade Em que já deveriam Ter Pelo conhecimento Pelas vivências Pelas experiências Que passaram Uma maturidade maior E não vemos Isso acontecer Qual a explicação Para isso? A maturidade Vem De experiências Inclusive Anteriores Que são retidas Por aquele espírito Que ali está Nós sabemos E aprendemos isso Dentro do Evangelho Segundo o Espiritismo Que as únicas coisas Que nós levamos Conosco E são Vamos dizer Propriedades Realmente A verdadeira propriedade É o conhecimento É a evolução moral E isso nós trazemos Conosco Dentro das obras De André Luiz Nós vemos ali No mundo maior Um capítulo Que trata Da casa mental Que nós trazemos Os arquivos De tudo aquilo Que nós já vivenciamos É o nosso porão Na casa mental É uma associação De uma casa Realmente Com a nossa mente Então nós vemos Ali No nosso porão Os arquivos De tudo aquilo Que nós já vivenciamos E esses arquivos Muitas vezes Nos tem a possibilidade De nós acessarmos Alguma coisa Desses arquivos Então isso Traz para nós O que? A experiência A experiência Que muitas vezes Nos leva a agir De uma determinada maneira É Apesar de Por vezes Até Estarmos Numa fase De tenra idade Certo? Mas a experiência Está ali Arquivada Então isso Nos dá Uma capacidade De agirmos De uma forma Com mais Sensatez Com mais equilíbrio Com mais propriedade Com mais Sabedoria Muitas vezes Então a sabedoria E tudo Não diz respeito Exatamente A idade A idade Logicamente Vai nos acrescentando Mais e mais Arquivos Mais e mais Experiências Mas nós também Trazemos Experiências Anteriores Então Essa Maturidade Ela não necessariamente Está atrelada A idade física Mas sim A uma idade mental Ao acesso A essas Experiências Anteriores Maria de Fátima Miranda Algumas pessoas Que estão nos ouvindo Devem estar pensando Assim De dois lados Algumas estão Se identificando Nesse comportamento Imaturo De invadir o espaço Do outro De um ciúme Excessivo Sufocando A outra pessoa Que está se relacionando E a pessoa Não sabe assim Mas meu Deus Como é que eu faço Para mudar Isso é um ponto E tem aquele outro Que está ouvindo Que está pensando Assim Eu sofro isso Meu espaço É invadido Eu não sei mais Como lidar Essa relação Asfixiante Um lado e o outro O que fazer A Joana traz Ela vai nos mostrar A necessidade Do autoconhecimento Porque quando Jesus diz assim Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará Ele não está falando Da verdade do outro Está falando De Deus Das leis Que regem a vida E da nossa contribuição Perante Deus Em nossa própria vida Então a necessidade Do autoconhecimento A partir do momento Que nós vamos percebendo As nossas dificuldades E limitações Passamos a desenvolver Uma compreensão Pelas dificuldades E as limitações Do outro Saindo de uma subjugação Né Começando a ver Que não precisamos Bater de frente E brigar Para que nós possamos Nos posicionar Naquilo que a gente Sente necessidade E de direito Nos pertence Que é a oportunidade De aprender De decidir De se fortalecer Para as escolhas da vida O outro também tem Se ele não descobriu ainda Não cabe a mim Forçá-lo a se descobrir Mas que nós Cada um Aquele que se encontra Em qualquer Uma dessas situações Precisa fazer isso Né Viver Está encarnado A lei da reencarnação Possibilita Isso ao espírito Nenhum espírito Chegará à condição De espírito puro Se primeiro Ele não buscar Se identificar com o pai Refletir as suas leis Para um autoencontro Consigo mesmo É Isso aí é o autoconhecimento O conhece-te a ti mesmo E toda vez Que a gente acrescenta Alguma coisa Em nosso conhecimento Nós mudamos Alguma coisa Em nós Na nossa maneira De agir Quando nós Entendemos Alguma coisa Nós mudamos Nossa atitude As nossas As nossas Ações Porque nós Entendemos Aquilo E o autoconhecimento Não é uma pílula Que a gente chega na farmácia Compra E toma E vai resolver Né É um exercício diário De erros E acertos De conquistas Né De recuos Mas nós não podemos Perder de vista O nosso objetivo aqui É muito bom Estar na terra Comendo bem Investindo o melhor possível Dentro da dignidade humana Mas nós não somos corpos Nós somos espíritos E precisamos nos perceber Como espíritos Estamos chegando ao final Agradecendo a Jesus Né Pela companhia De cada um de vocês Pedindo que as vibrações De amor do Cristo Possam envolver A nossa sociedade terrena Fortalecendo aqueles Que tem responsabilidade moral E devem ter moral Para tomar decisões ajustadas E Agradecendo aos amigos Ao coadjuvante Muita paz a todos Até o próximo Muita paz Um abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro